Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula e nós vamos agora, né, explorar o conhecimento muito importante, né, para nossa vida, para o nosso dia a dia aí, um conhecimento que está nas áreas das ciências humanas, mas que também tem a ver um pouco com matemática, né? E a gente vai explorar a lateralidade. O que é isso, Pró? É a gente saber identificar as posições, né, as direções, então você saber o que fica em cima, o que fica embaixo, né, o que fica do lado de fora, do lado de dentro, né, esquerda, direita, então são esses conhecimentos que a gente vai começar, né, a explorar, tá certo? Então a Pró colocou aí o slide, né, na imagem, a baleinha, e aí eu queria perguntar a vocês, para já, para a gente começar a esquentar aqui os motores, né? Quem é que tá em cima aí, na parte de cima? É a Proiane, né, a Proiane tem cima aí, né, na parte da água, tá jogando a Proiane para cima, né? E tem a, o que é que tá embaixo aí da baleia? A água, né? Então a gente vai agora ver o que é que tá em cima, o que tá aí embaixo, a gente vai explorar esses conhecimentos. Para a gente, né, começar, a gente observar um pouco mais esses conteúdos, até eu trouxe esse livro, que é tão fofinho, muito lindinho, e que vocês vão gostar, né, que fala, ó, bem lá no alto, de Suzane Straber, tá certo? Então senta bem direitinho aí na sua poltrona, no seu sofá, na sua cadeira, para você assistir essa história, para você ouvir, né, a contação dessa história. Então vamos lá. Então a gente começa lendo a capa, né, do livro, a gente vê uma casa, o que que tem na casa? Bem lá no alto, o que que tá lá, bem lá no alto? Ó, um bolo, né, uma torta com a cereja deliciosa lá na janela, a gente olhando, né, quem que tá embaixo? Um urso, né, eu acredito que é um urso, você acha que é um urso também? A gente vê aqui uma porta, né, o que será que vai acontecer? Será que esse urso vai entrar nessa casa aí, para comer a torta? Vamos ver. Olha, uma coisa que a própria queria falar com vocês, tá tão alta a casa, ó, que o poste de iluminação tá lá pertinho, né? E a gente tem que ter cuidado também. Então vamos lá, bem lá no alto, olha o passarinho aqui. O urso está com fome. Hum, que delícia, um bolo. Mas o bolo está bem lá no alto, e o urso está bem lá embaixo. Chega o porquinho. E pula na cabeça do urso, mas o bolo está bem lá no alto, e o porquinho e o urso estão bem lá embaixo. Chega o cachorro. E opa, pula nas costas do porquinho, mas o bolo está bem lá no alto, e o cachorro, o porquinho e o urso estão bem lá embaixo. Chega o coelho. E opa, pula nas patas do cachorro, mas o bolo está bem lá no alto, e o coelho, o cachorro, o porquinho e o urso estão bem lá embaixo. E o porquinho e o urso estão bem lá embaixo. Chega a galinha. E flop, flop. Pula no focinho do coelho, mas o bolo está bem lá no alto. E a galinha, o coelho, o coelho, o cachorro, o porquinho e o urso estão bem lá embaixo. Chega o sapo. E pula na galinha. Mas o bolo continua bem lá no alto. E o sapo, a galinha, o coelho, o cachorro, o porquinho e o urso estão bem lá embaixo. Chega a criança. Quem está vendo a criança aí? Zapte. Pega o bolo. Olha que criança esperta. E o passarinho aqui em cima, o esperto também. O que será que vai acontecer? E pã, a janela se fecha. Olha o passarinho esperto aqui. Bem que a Pró falou, né? Que ia acontecer alguma coisa. A porta se abre. Tem bolo para todo mundo. Hum, que delícia. Enfim. Curtiram essa história? Que legal, né? E aqui, além da gente poder trabalhar a questão do em cima e embaixo, ainda a gente vê aqui, pode trabalhar o tamanho, né? O tamanho dos animais. Eles estão organizados aqui em fila, ó. Então, do menor para o maior, ó. O sapo, a galinha, o coelho, o cachorro, o porco e o urso. Se a gente for olhar na ordem decrescente, né? Do maior para o menor, a gente começa do urso, do porco, do cachorro, o coelho, a galinha e o sapo. E o menor de todos, ó. O passarinho que ficou com o quê? A cereja, né? Legal essa história. Curtiram? Espero que sim. Então, pra gente continuar, né? Conversando sobre esse conhecimento sobre em cima e embaixo. A prova pediu que você pegue aí um pedacinho de folha de papel. E, ó, amassa. Amassa bem. Faz uma bolinha de papel. Não precisa ser muito grandona, não. Tá bom? Olha só o tamanho da prova. Pega aí sua bolinha de papel. Tá certo? E aí a prova vai dar alguns comandos pra vocês. E aí, à medida que a prova for falando, você vai colocar essa bolinha aqui em algumas partes aí do seu corpo. Tá bom? Então, vamos lá. Preparados? Vamos. Coloque a bola em cima da sua cabeça. Onde é que é a pá? Em cima da sua cabeça. Ó, em cima da sua cabeça. Não vai ficar aqui, né? Coloque em cima. Pode segurar caso a bola caia. Igual a da prova. Em cima da cabeça. Agora, você vai colocar embaixo do queixo. Onde é que tá seu queixo? Aqui, né? Coloca na parte de baixo, ó. Na parte de baixo do queixo. Colocou? Então, em cima da cabeça. Embaixo do queixo. Próximo lugar pra gente colocar a bola. Em cima do pé. Coloca aí em cima do pé. Pronto. A prova não vai conseguir mostrar aqui pra vocês, né? Agora, ó. Em cima do ombro. Aí pode ser o ombro direito ou o ombro esquerdo. Coloca aí. Em cima do ombro. Ó a menina mostrando onde é o ombro. Em cima do ombro. Jóia. Próximo. Embaixo do braço. Eita! Será que tá cheiroso esse embaixo do braço aí? Olha lá, hein? Coloca aí embaixo do braço. Agora, ó. Em cima da mão. Ó. Coloca aí em cima da mão. Muito bem. E embaixo do pé. Antes foi em cima. Agora embaixo do pé. Coloca aí embaixo do seu pé. Aqui, ó. Nessa parte aqui. Jóia! A gente vai agora fazer mais um desafio. Mas esse aí agora você vai precisar do seu caderno. Caso você queira, né? Pra você conseguir acompanhar junto com a Pró. Então, vamos lá para o primeiro desafio. Deixa a Pró. Coloca aqui na posição. E vou compartilhar com vocês. Então, pega aí o seu caderno, né? E o lápis. Pra gente fazer o desafio. Vocês vão precisar desenhar aí no seu caderno essa imagem que a Pró tá mostrando. Deixa eu aumentar pra vocês verem. Então, você vai desenhar aí, ó. Essa estante. Ó. Como se fosse uma estante, tá certo? Não precisa ficar igual da Pró. Você pode fazer, inclusive, assim. Ó. Deixa eu mostrar aqui como é que você pode fazer. Você pode fazer assim, ó. Eita! Aqui ficou torta a estante da Pró. Eu aproveitei e deixei já tortinha mesmo. Então, faz uma, duas, três. Três prateleiras, ó. Uma, duas, três prateleiras. Pronto. Aí, depois você pode enfeitar, tá certo? Ó. Faz assim. Faz de conta que é uma estante, né? E as prateleiras. Desenhe aí no seu caderno. Tá bom? E aí, o que você vai fazer? A Pró vai falar. A gente vai colocar aqui, ó. Esses objetos aqui. Cada um deles em uma prateleira. Então, você não vai desenhar agora, tá bom? Mas a Pró vai falar assim. Então, você colocar, né? O copo, né? A xícara. Você vai escolher. De acordo com as orientações que a Pró ficou dando, você vai colocar na prateleira. Ou pra não ser desenhar a xícara. Olha só como é fácil. Faz assim, ó. E faz a alça da xícara. Tá certo? Não precisa ter muito detalhe. A chaleira, ó. Faz assim. Faz a tampa. Ó, o bico da chaleira. E aí, chaleira bonita. Faz a chaleira. Deixa eu ver o que tem mais. O prato, ó. O prato você pode fazer assim, redondinho. Ou de outro modelo que você saiba fazer. Faz o ralador aí, ó. O ralador de coco. Faz o raladorzinho. O que mais que tem? O copo medidor, né? Que a gente já viu aqui. A Pró já trouxe na aula de matemática uma vez. A jarra, né? Aquela jarrinha de medir suco. E a panela, né? A cassarola, a panela. Olha só. Faz o cabo. Pronto. Desenha aí do jeito que você achar melhor. Se você quiser desenhar outros objetos, né? Depois você faz. Tá certo? Então, o que vocês vão fazer agora? Vocês vão colocar a chaleira. Olha o que é esse aqui. A chaleira. Embaixo da caneca. E a caneca, vocês vão colocar em cima da panela. Então, o que é que vai ficar em cima? O que é que vai ficar embaixo? A chaleira, embaixo da caneca e em cima da panela. Então, qual é que vem primeiro? A gente pode começar ou pela caneca, né? Ou pela panela, certo? Ou você pode começar também pela chaleira. Então, se a chaleira vai ficar embaixo da caneca, né? Então, a gente vai colocar a caneca, ó. Deixa eu pegar aqui o curso. A caneca, a xícara. Vamos ver se dá certo. Se eu colocar a caneca aqui. E a caneca vai ficar em cima da panela. Então, eu vou colocar a panela aqui, né? Será que agora deu certo? A chaleira fica embaixo da caneca. Então, é assim que vai ficar certo? Vamos ver. Ó, a chaleira embaixo da caneca. A chaleira tá embaixo da caneca? Não, né? Então, quem que tem que ficar aqui nessa posição? A caneca. A prova vai trocar, ó. Caneca. E em cima da panela. A chaleira tá em cima da panela? Tá em cima da panela. Então, desse jeito tá certo. Então, você pode desenhar aí, ó. A caneca em cima da chaleira, que tá em cima da panela. Certo? Agora, o outro desafio, ó. O ralador fica embaixo da jarra e em cima do prato. Então, o ralador embaixo da panela. Vou começar aqui, tá bom? Se não tiver certo, a gente troca. O ralador embaixo da panela. Deixa eu duplicar aqui a panela, né? Pronto. Vou botar aqui. Será que a panela tá certa se eu botar aqui? Vamos ver. O ralador fica embaixo da panela e em cima do prato. E agora, o ralador tem que ficar em cima do prato. Então, como é que eu tenho que fazer? Colocar a panela, né? Em cima, ó. Na primeira prateleira. Será que agora dá certo? Vou colocar o prato aqui, ó. O ralador fica embaixo da jarra. Poxa, eu leu errado, foi? O ralador embaixo da jarra. Aqui é a jarra. Então, deu errado. Eu troquei com a panela, não foi? O que foi? Eu excluí aqui. De novo. O ralador fica embaixo da jarra. Então, vou botar o ralador aqui e a jarra. E fica em cima do prato. Então, qual é o primeiro que a gente vai ter que colocar? Primeiro, a gente coloca o ralador. O ralador. O ralador. A jarra, o ralador e o prato. Será que agora deu certo? O ralador fica embaixo da jarra. Ó, tá embaixo, tá vendo? O ralador tá aqui. E a jarra tá aqui. Então, ele tá embaixo da jarra. E tá em cima, ó. O ralador tá em cima do prato. Certo? Quais são os objetos que estão na parte de cima da prateleira? Na primeira prateleira, quais são? Ó, a caneca, né? A xícara e a jarra. Quais são os objetos que estão na parte de baixo, né? Na última prateleira, a panela e o prato. Quais são os que estão no meio, a chaleira, né? E o ralador. Certo? Aí, na sua casa, você pode brincar também. Fazer algum desafio aí pra mamãe dar pistas pra ela tentar organizar. Certo? A prova vai interromper. Vai voltar lá pro slide que a gente tem algumas coisas pra falar antes do segundo desafio. Preparou três desafios pra vocês hoje. Então, olha só. Hoje, como a Pró falou, né? A gente tá discutindo, ó, o que tá em cima e o que tá embaixo, né? E pra isso, a gente precisa de um ponto, né? Uma referência. Lembra que a Pró falou isso pra vocês? O que tava dentro, o que tava fora. A gente precisa, né? O que tava longe, o que tava perto. A gente precisa sempre de um ponto de referência, né? Então, o ponto de referência geralmente vai ser um objeto. E ali, lembra que a Pró falou, ó, o ponto de referência do desafio primeiro era a prateleira, né? Então, a gente via a prateleira do meio e a gente estabelecia o que tava em cima e o que tava embaixo, né? Então, observando aqui quais são os objetos que estão em cima da mesa, o dado e a peça de dominó. E o que é que tá embaixo? A meia, né? E qual é o ponto de referência que a gente vai ter? A mesa, né? Então, é a mesa que a gente vai observar. A partir dela é que a gente vai dizer o que tá em cima e o que tá embaixo. Se não tivesse a mesa, a gente conseguiria saber o que tava em cima e o que tava embaixo? Não, né? A gente poderia usar outros critérios. Então, toda vez que a gente for comparar, a gente for precisar de alguma informação, a gente tem que ter um ponto de referência, tá certo? Aqui, por exemplo, ó, o ponto de referência daqui dessa imagem vai ser o quê? Pode ser os animais? Poderia, né? A raposa aqui poderia ser um ponto de referência, né? Qual é o animal que tá mais acima? Qual é o animal que tá mais abaixo? Mas nessa atividade aqui, o ponto de referência maior é a árvore, tá certo? Então, a partir da... Olhando a árvore é que a gente vai conseguir dizer o que tá em cima e o que tá embaixo. Então, quem é... Quais são os animais que estão em cima, né? Da árvore? Não é acima, que aí já é outro assunto. Tá em cima da árvore. É o morcego e a raposa. Olha, eles estão na parte de cima da árvore. E quem tá na parte de baixo? O pato e o coelho, tá certo? Agora, a prova vai colocar aqui, ó, objetos, né? Duas imagens e aí eu quero saber de vocês, né? Qual é o ponto de referência em cada casa? Então, lembra que a prova falou que a gente vai ver uma coisa, né? Pra gente ter como referência pra dizer o que tá em cima e o que tá embaixo. Então, aqui a gente tem a mesa, um pincel, né? De pintar a parede e um pote de tinta. Qual é o ponto de referência que a gente precisa observar aí pra saber o que tá em cima e o que tá embaixo? É o pincel de pintar? É o pote de tinta? Não, né? O ponto de referência é a mesa. E aí, se eu perguntar a vocês, o que tá em cima da mesa? O pincel. O que tá embaixo da mesa? O pote de tinta. Outra imagem agora. Qual é o ponto de referência aí dessa imagem? A cadeira. O que que tá em cima da cadeira? Uma meia, né? E o que que tá embaixo da cadeira? O sapato. Bom? Então, aqui o ponto de referência é a mesa, né? Que tá entre os dois. E aqui é a cadeira, que também tá entre a meia e o sapato. Jóia? Vamos pra mais um desafio. Deixa eu interromper aqui. E a gente ir pro segundo desafio. Pronto. Ó o segundo desafio aqui. Observem bem essa imagem. Ó o que a Pró tá mostrando aqui pra vocês. É uma criança, né? Brincando de bola, de empinar pipa, né? Num dia ensolarado, tem nuvem, e ele tá na grama, né? Brincando aí, se divertindo bastante. Então, observem bem essa imagem. Tá bom? A partir dela, a gente vai responder algumas perguntas. Deixa eu botar aqui. Bora lá. Observando aqui a imagem, eu quero saber de vocês, usando as palavras. Em cima, embaixo, certo? O sol está em cima ou embaixo da pipa? É o que vocês acham? Em cima, né? Então, você vê aqui, ó. Em cima. Beleza. Agora, a bola. Tá certo? Observa a bola. A bola está em cima ou embaixo da nuvem? Embaixo, né? A bola tá na parte de baixo. Ó. Embaixo. O menino, que é o ponto, a gente vai observar esse ponto a partir do menino, tá certo? Os outros foi a partir do sol e a partir da bola. O menino está em cima ou embaixo do sol? Embaixo, né? Tem que ter usado aí protetor, botar um boné se o sol estiver muito quente. Então, olha só. Então, aqui, ó. Eles todos aqui, ó, estão na parte de cima. Só que aí, dependendo do ponto de referência do que a gente quer saber, né? Um vai estar mais acima, mais acima que o outro, né? E esses dois aqui estão na parte de baixo. Então, se eu perguntar, por exemplo, aqui, quem que tá na... Quem que tá em... A bola está em cima ou embaixo do menino, né? Tá na parte de baixo aqui da imagem, tá certo? Então, a gente toma sempre um ponto de referência. Vou voltar para o slide para a gente continuar a conversa. Deixa eu ver. Isso. Vou voltar para o slide. Então, ó, como a prova já falou para vocês, para a gente localizar algo ou alguém, né? É importante a gente determinar um ponto de referência, como a gente já viu. Então, por exemplo, sua casa fica no início ou no final da rua, né? Seu quarto, se for de andar, a casa, né? Fica em cima ou fica embaixo. Então, a gente tem que tomar sempre esse ponto de referência, que é a partir do lugar que a gente vai observar, né? Então, vamos ver se a gente... se funciona mesmo? Então, ó, reparem no tapete de brinquedos. Qual brinquedo está em cima do trem? Ó, os bloquinhos de montar, né? Os bloquinhos de montar estão na parte de cima. E o que é que tem embaixo da bola? Ó, o chocalho e o foguete. A bola está perto ou longe do chocalho? Está perto, né? E qual ou quais brinquedos estão longe, né? Do foguete? Está bem longe, né? O pato, os brinquedos de montar e o trem. A bola também está longe, de estar um pouco mais perto que o pato, por exemplo, mas está longe. Quem está mais perto do foguete é o chocalho. Perceberam que a gente tem que sempre observar um ponto para analisar os demais, tá bom? E aí, para a gente concluir, a tua trouxe mais um desafio e depois a gente vai fazer um jogo, tá bom? Para sistematizar bem o que a gente está discutindo. Bora lá. Aqui agora, olha só, você vai desenhar aí no seu caderno, tá bom? Desenha desse jeitinho que a Pró está mostrando aqui a imagem, ó. Desenha um menino, um menininho, ou uma menininha, o que você quiser. E um cachorro também, pode ser um gatinho, tá certo? Desenha um animalzinho aí que você quer. Desse jeitinho que a Pró colocou aí. O menino e o cachorro. E a Pró vai dar quatro comandos para você fazer aí. Certo? Desenhou? Se você não souber desenhar assim, cheio de detalhes, ó, faz um palitinho, a cabeça, o corpo, ó. Pronto. Depois você faz os detalhes. Não precisa de muita coisa. Beleza? Vamos lá. Primeira coisa que você vai fazer. Perto do cachorro tem uma camiseta e um sapato. Então desenha aí, perto do cachorro, uma camiseta e um sapato. Esse desafio primeiro. Uma camiseta, ó, o que é uma camiseta? Pró, uma camisa. Vou desenhar aqui, ó. A camiseta faz o seu jeitinho aí e o sapato. Tá bom? O sapato. Desafio, ó, questão número dois. Agora o cachorro, você vai desenhar ele embaixo de uma cadeira. Na verdade, o cachorro já está desenhado, né? Agora você vai desenhar uma cadeira. Onde é que você vai colocar essa cadeira? Ó, embaixo, né? O cachorro vai estar embaixo da cadeira. Então onde é que você vai desenhar a cadeira? Desenha aí. Daqui a pouco a prova vai fazer aqui para corrigir com vocês. Terceiro desafio, ó. Em cima da cadeira. Então você desenhou a cadeira, não foi? Ó, como é que você pode desenhar a cadeira? Bem simplesinho. Em cima da cadeira, você vai desenhar um copo. Ó o copo, como você pode fazer. Pronto, desenha um copo aí, bem bonitinho. Pronto? Agora, por último, Guilherme, ou... Bom, você pode dar o nome que você quiser aí, né? O menininho viu uma barata longe dele. Será que ele ficou com medo? Onde é que você vai desenhar essa... essa barata? Desenha uma barata aí, longe do menino, ou longe da menina. Desenha a barata longe. Pronto? Agora a Pró vai fazer aqui com vocês. Eu vou colocar de... Vou colocar aqui de azul e vou usar a caneta vermelha, tá certo? Vamos lá. Primeira coisa que a Pró falou foi, perto do cachorro tem uma camiseta e um sapato. Então eu posso desenhar a camiseta aqui. Posso desenhar a camiseta aqui. Opa, deixa eu fazer aqui a camiseta. Posso desenhar a camiseta aqui perto? Tá perto do cachorro? Não, né? Então onde é que tá o cachorro? Perto? Quer dizer que tá juntinho, né? Então eu vou desenhar a camiseta aqui, ó. Desenhar a camiseta. Foi assim que ficou no seu desenho? Você pode colocar a camiseta aqui desse lado, aqui, em qualquer lugar aqui, ó, perto do cachorro. Aqui nessa região. Você pode desenhar em cima, embaixo, onde você quiser, tá bom? Mas tem que ser perto do cachorro. E um sapato. O sapato também eu tenho que desenhar onde? Próximo, né? Pertinho aqui do cachorro. Então eu vou botar aqui, ó, o sapato. Vixe, que esse sapato aqui é de outra marca. Diferente do outro. Pronto. Deixa eu desenhar o cadastro do sapato. Joia. Agora, a gente vai desenhar, né? O cachorro está embaixo da cadeira. Vou desenhar a cadeira. Onde é que eu vou desenhar essa cadeira? Posso desenhar a cadeira aqui? Tá embaixo do cachorro? Ou o cachorro tá embaixo da cadeira? Não, né? Também não posso desenhar aqui. Então onde é que eu vou desenhar a cadeira? Se o cachorro tá embaixo da cadeira, eu vou desenhar, ó, a cadeira em cima do cachorro. Ó. O cachorrinho onde é que tá? Foi assim que você fez? Joia. Agora, a gente vai colocar em cima da cadeira. Deixa eu pegar aqui de verde. Um copo. Eu vou apagar aqui esse sapato. Vai ficar bem bonitinho, né? Vou desenhar aqui, ó. Retocar a minha cadeira. Fazer o sapato mais jeitosinho. O tênis, né? E vou desenhar o copo. O copo em cima da cadeira. Então eu posso colocar o copo aqui embaixo? Não proiane. Tá dizendo que é em cima? É em cima da cadeira. Na parte de cima. Então eu vou botar o copo, ó. Alguém deve ter esquecido, né? Esse copo aqui em cima. E por último, o Guilherme viu uma barata longe dele. Será que ele ficou com medo? Então eu vou desenhar a barata aqui, perto de Guilherme? Não, né? Vou desenhar longe de Guilherme. Ele tem tanto medo, eu acho. Coitado. Porque ele já viu a baratinha longe, ó. Pronto, a baratinha. Perceberam? Então a gente desenhou, ó. De acordo, seguindo orientações e pontos de referência. Certo? O desenho de você ficou mais ou menos assim? Joia. Agora se eu pedisse pra você desenhar em cima de Guilherme, né? Uma nuvem. Desenha aí em cima de Guilherme uma nuvem. Ó, a gente ia desenhar aqui a nuvem? Não, né? Na parte de cima. Tá joia? Se eu falasse, eu desenho embaixo do cachorro e da cadeira um tapete. Onde é que a gente vai desenhar esse tapete? Seria aqui? Não, né? Embaixo do tapete, ó. Ou embaixo do cachorro a gente faz o tapete aqui. Certo? Beleza. Vamos pro jogo pra gente encerrar nossa aula e ver se você compreender direitinho o tudinho? Vamos lá. Qual a bola que está em cima? É a letra A ou a letra B? Qual bola está em cima? Letra B. Muito bem. Próximo. Qual o menino que está embaixo do carro? Lembrando que não pode, hein? Carro não é pra ninguém ficar embaixo. Qual é a imagem que mostra o menino embaixo? Letra A. Muito bom. Qual o rato que está em cima da caixa? A ou B? A. Qual a menina que está embaixo da cama? A ou B? B. Qual o rato que está em cima da mesa? Ixi, rato em cima da mesa? Letra A ou B? A. Qual a menina que está em cima do escorrega? Em cima. A ou B? Isso. Letra B. Quais os meninos que estão embaixo da árvore? A ou B? Letra A. Quais os livros que estão em cima da estante? Na parte de cima, né? Letra B. Todos estão lá arrumados na estante. Próximo. Qual o gato que está embaixo da mesa? A ou B? Ah, muito bom. Então é isso. A gente vai continuar vendo esses conteúdos sobre lateralidade. Observem na sua casa o que fica em cima, o que fica embaixo, tá bom? E vai explorando esse conhecimento, tá bom? Já ficando por aqui, nós nos vemos na próxima aula. Um beijão e até mais. Tchau, tchau. 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 Obrigado.